Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que ótimos e ótimas. Nesse vídeo, a gente trouxe criptomoedas que estão sendo faladas para comprar em agosto. Tem analista falando muito bem, a gente trouxe essas top 3 criptomoedas para investir agora em agosto. Agora, não é recomendação de compra, tá certo, meu amor? Eu gosto de deixar isso claro para que você saiba, estude o projeto, saiba muito bem sobre do que se trata, certo? Antes de mais nada, Catochinha, aquele link. Catochinha, quanto tempo nós demoramos nesse vídeo para trazer aqui informações? Muitas e muitas horas. No mínimo, 5 horinhas aí para você, meu amor. Então, como forma de agradecimento, o que eu peço para você é que você dê um like. Dá um likezinho antes de ver o vídeo porque você vai me ajudar bastante. E se inscreve no canal, tá certo? Se inscreve no canal, aperta o sininho para você ativar aí as notificações também. Agora, eu sempre trago aqui informações para vocês de ações, fundos imobiliários. E agora, o que nós temos para falar das criptomoedas, pessoal? É hora de comprar, é hora de vender. Quais são essas 3 criptos? Fica até o final do vídeo. Mas antes, comenta aqui embaixo comigo. Você aí, está comprando Bitcoin? Está vendendo? Está parado, parada? Comenta aqui embaixo comigo. Agora, pessoal, vamos lá. O primeiro passo que eu sempre falo. Vá com cuidado, tá certo? Vá com cuidado. Se você é iniciante, gente, não investe mais do que 5%. Não vá em projetos que você escutou que é muito promissor. Ah, eu vou ganhar dinheiro de um dia para o outro. Toma muito cuidado com isso. Porque pode acontecer de não dar certo o projeto. Então, investe devagar. Eu mesma vou com muito cuidado em projetos novos. Né, Catochinha? Teve um dia que a gente falou aqui da Terra Luna. Eu investi e não deu certo, mas está tudo certo. Né? Por quê? Porque eu sabia exatamente a gestão aí de risco da minha carteira. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero te falar. Segundo ponto, Carol, você sempre fala isso e eu vou continuar falando até que eu esteja até a morte aqui. Não caia em pirâmides, tá? Criptomoedas não tem nada a ver com pirâmides financeiras. Eu vi outro dia um amigo meu. Ah, está rendendo 10% ao mês? Está rendendo 15% ao mês? Tomem muito cuidado. Porque depois ele tomou um golpe e não conseguiu sacar o dinheiro. Tá bom? Então, esse papo de 10% não existe, como falar, rentabilidade garantida. Outro ponto, pessoal. Tenha foco no longo prazo. Tá certo? Quando você investe em cripto, eu invisto para longo prazo. Invista para longo prazo. Não dá para você ficar ansioso, ansiosa, ficar maluco, biruta. Não é um roda-roda, tá bom? Visão de longo prazo, sempre que você for investir. E outra coisa, não coloca todo o seu dinheiro num projeto que você nunca ouviu falar. Projeto que não tem nada de promissor. Projeto que vem... Está cheio, né, Católico? Está muito esse projeto. Muito, muito, muito. Está lotado de projeto que não serve para nada. Então, esses detalhes, essas informações são muito necessárias para o investidor, principalmente o iniciante. Não quero mais vocês caindo nessa história que vai render 10 mil por cento, um por cento. Confia em quem traz educação para vocês financeira e não tem como garantir rentabilidade. Agora, vamos lá. A primeira cripto é ela, que é muito comentada, é o Bitcoin. Bitcoin, que é uma das criptomoedas mais conhecidas pelos investidores. Tem um, né, está em primeiro no market cap. Para mim, é o poderoso chefão. Eu comecei investindo por Bitcoin e vejo que muitos investidores também começam a ir pelo Bitcoin, que agora teve um pico, né? Em 2020, eu realizei muito lucro com o Bitcoin. Agora, a gente está vendo uma queda não só do Bitcoin, mas das criptomoedas também. Então, vá devagar. Agora, para mim, Carol, vale a pena investir nesse momento? Vai fazendo aos poucos. Me perguntam muito isso. Carol, eu coloco quanto? Vai devagarinho, pisa devagar ali, mas está na baixa. Está na baixa, tem oportunidade para investir. Eu não vou investir quando está batendo lá no teto. Lembrando o Bitcoin, que foi a primeira cripto que lançou aí, que criou o blockchain, que é uma espécie de caderno, onde ficam anotadas ali as transações digitais. Por exemplo, de uma pessoa para outra, digitalmente, não depende de um governo para autorizar. Eu posso, por exemplo, fazer uma transferência em Bitcoin para o Catoche. Mas, o que eu quero mesmo é que o Catoche mande para mim. Porque eu sei que ele tem Bitcoin. Então, o Bitcoin usa ali uma blockchain para fazer transações, eu, para você, enfim, em aproximadamente 10 minutos, tá, pessoal? Esse é um problema que comentam no Bitcoin, que demora um pouco. Mas, enfim, o Bitcoin é muito falado, inclusive resolvendo problemas que a gente está vendo agora da Ucrânia e Rússia. Imagina se a pessoa só tivesse investido na moeda russa. Pessoal, daria problema, porque não está, né, a gente viu os bancos fechados ali, a gente viu um problema grande e muita gente tinha Bitcoin. E conseguiu aí, né, proteger a carteira, proteger o patrimônio. A gente viu o El Salvador também adotando a criptomoeda, o Bitcoin. A gente, uma amiga nossa, foi para lá, pagava até água, Coca-Cola, enfim, com o Bitcoin. E também, quem usa muito Bitcoin é a Nigéria, por exemplo. Nigéria é um país que usa muito Bitcoin. A tendência é que cresça, tá, gente? Olha lá, a Argentina, que inclusive está passando uma inflação muito difícil, utiliza Rússia e Ucrânia, como eu falei anteriormente, com esse problema da guerra. Turquia, Nigéria. Então, gente, tem países que estão adotando muito o Bitcoin. Como a gente sabe, a mineração da criptomoeda, do poderoso chefão, na minha visão, ela é limitada, né, tem uma quantidade, isso faz com que tenha escassez. Então, quando, né, tem um aumento aí, por exemplo, produção limitada, então aumenta o valor. Ela é também inalterável. Elas são conferidas ali através do blockchain por várias pessoas. Agora, o que que torna muito lógico pra gente utilizar o Bitcoin e que aos poucos vem se provando, se prova mais que as outras como reserva de valor? Exatamente isso que a gente comentou, né, não tem, o governo não opina ali. O Bitcoin, ele tem essa característica de fazer transações digitais, independente do governo, né, quando a inflação tá passando ali no governo, a gente sabe que as moedas, né, as nossas moedas fiduciárias se desvalorizam e o Bitcoin protegendo o valor. É o ativo hoje, a criptomoeda mais segura, tem maior capitalização, sem dúvida nenhuma, e os investidores perguntam muito sobre o Bitcoin. Principal crítica que a gente vê falarem aí, porque as transações de Bitcoin demoram aproximadamente 10 minutos. Então, tem algumas críticas, mas é uma forma de você fazer transações, como eu falei, online descentralizadas. E isso, pra muitos, é positivo e muitas pessoas acreditam nisso para o futuro. Então, a maior dificuldade, né, o que falam muito sobre o Bitcoin é a questão de demorar por volta de 10 minutos as transações que são digitais e descentralizadas. Porém, está vindo uma nova tecnologia, até anotei aqui, ó, associada ao blockchain do Bitcoin, que a gente fala que é LN, tá, gente? Eu não sei falar muito bem, o Catocha vai me corrigir se eu estiver errado, porque ele fala inglês. Lightning Network. É isso aí. Que visa diminuir aí o tempo de transação e também reduzir as taxas, que a gente sabe que tem taxas pra fazer aí a transação. E como a gente sabe, a oferta do Bitcoin, ela tem ali um limite, é inalterável. A gente sabe que não tem, porque as botchains ali registram, né, Catocha, fazem uma, como fala? Como que a gente pode falar isso? Validação. E também, a gente sabe que é decrescente no longo do tempo. Por quê? Porque tem uma quantidade a ser minerada. Então, não é assim bagunçado. Não vai chegar lá e tem um monte pra ser minerado. Que nem agora a gente viu injeção de dinheiro aí, né, dólar injetado, injetado, enfim. Não tem, porque é reduzida a mineração, tem um valor estipulado. Então, pra mim, Carol, é quase que obrigatório pra mim, tá, gente, ter Bitcoin na carteira. Olha, eu acredito no projeto, eu tenho que, o Bitcoin, tive uma valorização absurda, muito grande lá, né, quando a gente viu a pandemia, o Bitcoin subiu. Mas, não é recomendação de compra mais uma vez, tá certo, meu amor? Isso é porque eu tenho uma estratégia na minha carteira. Agora, o que a gente viu nesse semestre de 2022? A gente viu as criptomoedas dando uma derrapada pra baixo. E muita gente ficou desesperada, desesperada. Carol, era ligação todo dia, Carol, você acha que eu vendo, o que eu faço? Mantenha calma, a gente sabe que é volátil, tá, mas a visão sempre pra longo prazo. Muita gente falou assim, ó, Bitcoin morreu. Toda semana eu escutava isso, que eu tô achando. Bitcoin morreu, Bitcoin morreu, Bitcoin não sei o quê. Quando sobe, aí, o que aconteceu? Renasceu o Bitcoin, então, muita gente falou sobre isso. E na minha visão, e de muitas pessoas, não morreu, tá, gente? O Bitcoin, acho que hoje tá batendo 20 mil dólares, aproximadamente. Chegou a bater pico alto, mas teve correção, tá? E isso é natural, a gente tá vendo correção de todas as criptomoedas. Eu acho, pra mim, está descontado, tá? Bitcoin valendo 20 mil dólares, pra mim, está muito abaixo do preço que ele vale, ok? Agora, eu, Carol, o que eu tô fazendo? Investindo aos poucos. Eu tenho um certo dinheiro que eu ponho ali na minha estratégia e compro aos poucos. Agora, se você me perguntar, Carol, qual a criptomoeda que você começou? Bitcoin. E com certeza você deve estar se perguntando, Carol, mas como é que eu faço pra investir nas criptomoedas? E eu vou te falar, meu amor, abre sua conta gratuitamente na Bitpreço, a taxa é zero, zero. Tá aqui, primeiro link da descrição do vídeo. E abre sua conta e você pode comprar outras criptomoedas também. Agora, vamos à nossa segunda cripto, que é ela, bem conhecida Ethereum, ou Ethereum, tanto faz. A Ethereum, ela é uma plataforma que permite a programação de aplicativos descentralizados. Contratos inteligentes, ou seja, smart contracts ou contratos inteligentes, permite que eu faça um contrato digital, por exemplo, com o Catoche, que seja tudo digital ali, se tiver de acordo, eu e o Catoche, a gente assina e tá tudo certo, não precisa daquela papelada. E também a transação da criptomoeda Ether e de vários outros tokens, tem vários tokens que funcionam. Aí você vai me perguntar, mas quais são as vantagens de investir em Ethereum? E eu vou te explicar, Catoche, coloca pra mim na tela, pra que vocês leiam com calma e prestem bastante atenção aí. Põe aí. Primeiro, as aplicações são descentralizadas, como a gente falou, tem uma tecnologia baseada no blockchain, então ela permite uma troca de informação entre as duas partes, sem a necessidade de uma entidade central. Segunda, eficiência comprovada, tá gente? Ao invés de você ter procedimentos de verificação manual, que estão sujeitos ao erro, a blockchain Ethereum consegue usar processos automatizados, que garantem rapidez, acessibilidade e validação das transações. E alto nível de segurança, a versão mais recente da Ethereum, já está disponível no mercado há mais de 5 anos. E volta pra mim, nunca passou por processos aí de fraudes, interferências, problemas graves. Então, você pode, né, como a gente citou, eu até fiz questão de trazer pra você. Você pode usar ali uma plataforma descentralizada, contratos inteligentes, né, através de uma plataforma que não depende de um órgão central. Você usa ali um processo automatizado, com rapidez, e não tivemos ainda problemas, né, grandes problemas de fraude, enfim, que isso realmente é perigoso. E não tivemos isso aí com a versão mais recente da Ethereum. E muitos outros projetos descentralizados, como por exemplo, serviços financeiros, jogos, né, Catochinha? Rodam dentro da plataforma interna, então é uma plataforma que vem se consolidando e também tem outras funções, inclusive os jogos aí, né, Catochinha? Tem bastante, hein? Que é o, como é que fala, Catochinha? É um filé mignon, muita gente gosta. No entanto, a gente também tem que trazer os riscos, que a gente fala de escalabilidade e taxas. Porque a taxa, né, pra comprar, enfim, é alta e muitas pessoas falam disso. A baixa escalabilidade se deve por quê? Porque ela usa o mesmo modelo utilizado pra transações que nem o Bitcoin, que tá aqui, ó, pra processar as transações, que é o modelo Proof of Work, tá, gente? Mas eles já estão vendo aí, né, que é prova de trabalho, mas já estão vendo um novo modelo que é o Proof of Stake, tá? E que vai facilitar aí diminuir as taxas e também diminuir o consumo de energia. Então, com isso, o que que vai ter? Mais rapidez, mais escalabilidade, mais eficiência. E é isso que a Ethereum traz, se ela se comprometer a esse protocolo. E vai ser muito útil, então os investidores estão acreditando. Carol, você investe em Ethereum ou Ethereum? Sim, pessoal, eu tenho uma parte ali da minha carteira menor que Bitcoin, mas eu tenho, gosto do projeto, acredito isso. Também estou muito otimista com essa nova atualização, mas como eu falei, eu tenho ali 7% da carteira, tá, gente? Uma aproximadamente 7, 8%. Mas os iniciantes, eu falo, começa aí com 3%, 2%, tá tudo certo, vai conhecendo. E a terceira que a gente trouxe aqui é a Chainlink, que usa aí como token o link. É um projeto mais difícil de entender. Então, Gatochi, o que que a gente trouxe aqui? Facilidade. Facilidade, tudo mastigadinho e resumido pra você entender. Pra você entender. Vamos lá, pessoal. O que que são, a gente vai explicar primeiro o que que são oráculos, porque você vai entender porque a gente tá falando disso. Oráculos, antigamente, eram pessoas que traziam respostas para tudo, sabiam todas as respostas, enfim. E os oráculos digitais que a gente tem hoje, quem que é? Yahoo, Google, você coloca lá, Gatochi? Sabe tudo. O Google sabe até nosso CPF, nosso IPJ, então os oráculos digitais começaram aí pelo Google e também Yahoo. Enfim, a gente tem vários outros hoje falando, né? Porque conseguem trazer fatos que são exatos do mundo externo. Então, esses oráculos, eles evoluíram. E o que que eles conseguem conectar informações do mundo externo, do mundo real, para as blockchains? Porque, pessoal, os smart contracts, ou os contratos inteligentes, eles usam as informações ali que tem nos blockchains, tá certo? Então, os oráculos vêm para fortalecer, para trazer informações, conectar informações do meio externo, do meio real, para as blockchains. Essa cripto, pessoal, foi lançada em 2019. E quando ela fez a oferta inicial, olha só, ela levantou 32 milhões de dólares no seu ICO, que é uma oferta aí primária quando ela lançou, quando ela começou a ser negociada no mercado. Então, Chainlink é uma rede descentralizada desses oráculos, certo? Que são capazes de trazer informações do meio externo para as blockchains. Ou seja, esses oráculos facilitam aí as informações trocadas pelos smart contracts. que é como eu falei, você pode ter um contrato, de repente, eu e o Catoche, online, muito mais fácil, mais seguro, enfim, os blockchains conferem as informações desses oráculos e fica mais fácil. Agora, como é que você ganha com isso? Quanto mais você tem oráculos ali que trazem mais fatos, fatos que são verídicos, fatos que são bacanas, que são verdadeiros, você consegue ganhar link, que é um token. E você vai ganhando link, e esse link tem valor. Agora, muito cuidado também, porque se esses oráculos trouxerem informações falsas, informações que não condizem com a aprovação das blockchains, você também é punido. E você não, né, você perde aí, você não ganha tantos links. Então, ela é considerada a internet das blockchains. Por quê? É o Google, entre aspas, das criptomoedas. Porque ela consegue consultar, verificar e conectar informações de várias blockchains. Então, entre aspas, ela é uma ponte, tá certo? Do mundo real com as várias blockchains. Ela traz ali, né, as informações do mundo real para os smart contracts. Carol, mas como assim? Me dá um exemplo. Vamos supor aqui que você vai alugar um carro, tá certo? O que que acontece? Essa plataforma não é uma blockchain, é um oráculo, né? Oráculos ali, uma rede de oráculos descentralizados. É uma ponte que traz informações do meio externo, né? Do meio real, do mundo real, para as blockchains. Então, por exemplo, o cara vai alugar um carro. O que que acontece? Esse oráculo, ele consegue pegar todas as informações do carro, até Renavan, viu gente? Renavan. Enfim, ele consegue identificar quem é a pessoa que tá alugando o carro. Então, você chega lá. Tudo online. Você consegue saber modelo, veículo, enfim. Isso é muito bom, por exemplo, pra nós e ir para as empresas que alugam carros. Uma das funções importantes também, tá certo? Ela traz mais segurança. Porque ela é uma espécie de um cofrinho ali, catóxico, que é travado. E só consegue destravar quem tem a chave. Não é todo mundo que vai lá e abre, não. É só quem tem a chave. Então, o que que acontece? Isso protege as pessoas que estão de fora investindo. Por quê? Porque elas têm essa certeza de que não vai ter, de repente, um hacker que vai entrar lá e pegar o valor, ou, enfim, roubar as informações. Então, o que acontece? Esses oráculos, eles se conectam entre si, né, descentralizadamente, e trazem informações do mundo real, do mundo externo, para as blockchains. Isso, o que que acontece? Por que que facilita também? 80% dos smart contracts, nossa, eu não aguento começar essa palavra, smart contracts, contratos inteligentes, eles têm informações só das blockchains. E é difícil as blockchains se conectarem. Então, essa plataforma trouxe o que? Acessibilidade às informações do mundo externo. E isso é muito positivo, por quê? Do mesmo jeito que ela consegue, esse oráculo consegue trazer informação do mundo externo para as blockchains, ela também consegue trazer informações da blockchain para o mundo externo. Que foi esse caso que a gente citou do carro. Traz informações ali, né, como é o carro, enfim, modelo, para quem que é, mas depois também consegue transferir para, né, para a empresa de carro que aluga, saber as informações. Outro exemplo, tem fazendeiros que precisam saber, né, as condições climáticas para fazer um plantio, para fazer um seguro ali da terra. Detalhe, até isso esses oráculos trazem as informações climáticas de alguns lugares aí para os fazendeiros, por exemplo, saberem melhores informações do terreno. Então a Chainlink é a maior provedora de oráculos descentralizados. Agora, eu trouxe aqui para vocês, eu vi aqui num site Investidor 10, está aqui. Pessoal, hoje, tá, Chainlink, 7,99 dólares. Que em reais dá 41,28 reais aproximadamente. Agora, já teve uma queda sim, cotação em dólares, a gente vê que teve um pico, tá, aqui no gráfico que está aí para vocês, olha lá. teve um pico de 34,74 dólares ali em 2021. Agora, hoje ela caiu bem, a gente tem que mostrar isso aqui para vocês. Mais ou menos aí na data de hoje, valendo 7,97 dólares. Então teve uma queda, a gente mostra aqui a cotação também em dólares. E quem é o CEO da Chainlink? Olha o nome dele aqui. Sergey Nazarov. Ele que criou tudo isso. Gente, mas o Katochi, o pessoal é muito jovem que cria essas coisas, o pessoal entende de computador, né? É, esses aí são crânios. São crânios, praticamente. Segundo o CEO, vai ter uma implementação, gente, do formato de stake. E isso aí vai ter dois objetivos principais. O primeiro, maior segurança da rede, tá, gente? Com os validadores deixando seus tokens como garantia para as informações prestadas. Isso traz maior segurança, pô, tem que deixar uma garantia ali. Então isso vai trazer o quê? Mais atratividade para os validadores dessa rede, desse projeto. Isso, pessoal, tende a diminuir a concentração aí dos tokens, tá? Na mão dos validadores principais. Agora, esse vídeo, a gente trouxe baseado na Nordy Search, que é uma casa de análise, traz relatórios completos para que vocês entendam descomplicados, que é o principal para quem está começando. Então a gente trouxe aqui um relatório, a gente se baseou nesse relatório. Vamos deixar aqui, tá, Catochinho? Que é, ó, é gratuito. Vai lá, clica. Pô, quero saber mais. Vai lá, os analistas da Nordy, que é uma casa exemplar, trouxeram ali um relatório falando dessas três criptos. Então, para você que quer saber mais sobre essas criptomoedas para investir agora, saber mais detalhes, entender o projeto, atenção, aqui abre o olho, e ir investindo devagar, está aí. clica no link. Tem o relatório gratuito para vocês da Nordy. Então é isso, meu amor. Nós estamos aqui para trazer informação para você. Obrigada por você estar aqui. Esse canal é para você. Obrigada por confiar no meu trabalho. Qualquer dúvida, comenta aqui, que a gente vai vir e responder. Certo, meu menino? Certo. Por hoje é só? Por hoje é só. Vamos ficar de olho nessas criptomoedas. E você aí, me conte, você está comprando Bitcoin? Está vendendo? Eu perguntei lá no começo. Compartilha aqui comigo o que você está fazendo. Está comprando? Está vendendo? Ou está parado, parada, relax, esperando. Certo? Quero saber a sua resposta. Grande beijo de luz. Eu sempre vou falar tudo de verde hoje. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.